Que tal conhecer os 5 piores carros do Brasil? Nesse vídeo eu te mostro a parte 1 dos 5 piores carros que devem ser evitados ou você terá problema. Será que o seu carro está na lista? Fique comigo até o final que eu te mostro o porquê esses carros são os piores carros do Brasil e devem ser evitados. Abrimos a nossa lista com a 5ª colocação que é o Fiat Novo Palio. Opa, pera lá, antes que eu apanhe dos donos de Palio, vou falar de suas qualidades e depois te falo o porquê esse carro deve ser evitado. O Palio foi lançado no ano de 1996. O modelo chegou com motores 1.3, 1.5, 1.6 e 1.0. São inúmeras versões para vários tipos de público. O modelo teve até câmbio de 6 marchas e embreagem automática. Vendeu horrores por aqui e você vê muito palio rodando. Mecânica confiável, manutenção barata, um enorme sucesso. Um carro muito bom, não é mesmo? Sei não, hein? Será que é verdade? Pesando pouco mais de mil quilos, o modelo tem um visual ainda moderno, embora alguns detalhes que envelheçam o estilo, tais como os faróis arredondados com projetores internos. Posso dizer que o Palio é um carro muito bonito. Sua frente envolvente chama atenção e ajuda bastante na aerodinâmica. De repente, você deve estar se perguntando, mas como assim? Com tantas qualidades, por que o novo Palio entrou para a lista dos piores carros do Brasil? Simplesmente pela questão da segurança. Esse carro não possui airbags, uma coisa considerada indispensável num carro mais moderno. Além de não ter airbags, foi muito mal no teste de impacto. Teve um dos piores resultados e numa batida simples pode causar diversas lesões em seus ocupantes. Foi considerado alto o risco de perigo, fazendo o Fiat Novo Palio ganhar uma estrela na segurança para adultos. Já para crianças, o resultado foi horrível. Com suas acomodações inadequadas para a segurança das crianças, foi considerado um carro incompatível, recebendo apenas duas estrelas para a segurança dos menores. Um verdadeiro bateu-morreu. O novo Palio é repleto de qualidades que devemos observar. Tem seus lados bons e ruins, mas quando envolve segurança, podemos afirmar que é um dos piores carros do Brasil. Seguimos com a quarta posição da nossa lista dos piores carros do Brasil, que é o Renault Clio. O Renault Clio é um hatch compacto que foi fabricado no Brasil entre 2001 e 2016, na sua fábrica do Paraná, em São José dos Pinhais. Foi um carro também fabricado na Argentina, em Santa Isabel, província de Córdoba. O modelo foi fabricado aqui com diversas versões e motores, passando do 1.08 válvulas de 59 cavalos a 1.6 16 válvulas com 115 cavalos e tecnologia flex. É conhecido pela robustez mecânica e valentia dos seus motores. Dependendo da motorização, dá pau em muito carro grande. Um verdadeiro foguetinho. Mas por que ele veio parar nessa lista dos piores carros do Brasil? São várias questões elétricas e mecânicas. Apesar de ser um produto parecido com o europeu, a suspensão do Renault Clio sofre bastante com as condições de nossas ruas e estradas, assim como pela falta de manutenção preventiva de alguns donos. No início, tinha detalhes bem acabados, mas o hatch foi deteriorando no final da vida pela montadora. Acabamentos com materiais cada vez mais simples, para custar cada vez menos. Também possui vários defeitos crônicos que estão relacionados com a parte elétrica, que não são graves, mas incomodam. Um dos defeitos apresentados é do chamado sensor de partida. Esse dispositivo fica preso ao bloco do motor, sendo que sua falha impede a partida do veículo. Esse sensor geralmente gera erros de diagnóstico e uma enorme dor de cabeça. Dão um baile em alguns profissionais que acabam substituindo componentes do motor, que estão bons, não resolvendo a questão, gerando gasto desnecessário. Outra peça problemática é o sensor de rotação, que ocasiona falhas no funcionamento do motor. O sensor de velocidade e o sistema de ignição também incomodam. É comum a ignição com falhas nas bobinas e nos cabos de vela, que geram um mau funcionamento do motor, perda de potência e torque. Talvez você conheça todos esses problemas e me diga, Ah, mas alguns desses problemas dos sensores eu resolvo com desengripante. Concordo com você, mas o que colocou esse carro nessa lista dos piores carros do Brasil foi outra coisa. Ele também foi um dos piores carros já produzido pela Renault e infelizmente zerou no teste de segurança. Ele foi o pior veículo e ganhou zero estrelas na segurança para adultos. Ou seja, outro bateu morreu. O Clio não aguentou com o impacto do teste e se houvesse um motorista ali, poderia sofrer fraturas gravíssimas no peito e em outras partes do corpo. Na segurança das crianças, ele ganhou somente duas estrelas. Com o impacto no teste, a cadeirinha de bebê não foi o suficiente para dar segurança para uma criança de até 3 anos. E por isso, o Renault Clio está na quarta posição dessa lista dos piores carros do Brasil. Seguimos com a terceira posição da nossa lista dos piores carros do Brasil, mas antes te pergunto, você está gostando do conteúdo? Se sim, não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscrevendo, você não perde nenhuma novidade do mundo automobilístico. Já se inscreveu? Te agradeço e te mostro nossa terceira posição que é o Volkswagen Goltrend 1.6. Curiosamente, de alguns anos para cá, o Gol já não apresenta tantos problemas crônicos assim. Pelo menos é o que mostram os relatos feitos pelos proprietários do carro em sites como Reclame Aqui, além de fóruns e clubes dedicados ao veículo. Numa breve pesquisa, você pode reparar que são poucos os defeitos apresentados pelo Volkswagen Gol da atual geração, sendo que a maioria deles está relacionada a problemas com concessionárias e alguns outros defeitos provenientes de mau uso dos seus donos. Ainda existem, sim, alguns defeitos que incomodam. São eles, barulhos estranhos no motor, principalmente na versão 1.6, infiltrações de água na cabine pelo teto e porta-malas. Problemas em aceleração, ruídos de acabamento e uma verdadeira escola de samba quando o carro está em movimento. Todos nós conhecemos o Gol e suas qualidades, então sejamos justos. Além desses problemas que eu citei, a versão Trend 1.6 também participou do teste de impacto e foi péssimo. Considerado de alto risco para adultos, levou somente uma estrela no quesito segurança. E ainda para ajudar, mesmo o Gol sendo bastante querido pela nação, ele é um dos carros mais roubados do Brasil. Você não sabia que ele é um dos carros mais roubados? Com certeza essa curiosidade já merece o seu like, não é mesmo? Te agradeço e seguimos com a segunda posição da nossa lista dos piores carros do Brasil, que fica com o Fiat Palio Weekend. O Palio Weekend também possui diversas qualidades, um grande espaço interno e uma boa dirigibilidade. Seu motor é antigo, mas todo mecânico conhece e, modéstia à parte, anda muito bem na estrada e cumpre bem o dia a dia na cidade. É um motor extremamente resistente e o valor das peças relativamente baixo. O que assusta um pouco é o alto consumo de combustível. Com o ar sempre ligado e em horário de pico, o consumo fica entre 6,5 a 7 km por litro na gasolina. Já na estrada, andando a 120 km por hora, consegue fazer entre 13 a 15 km por litro. Se passar disso, bebe com força, hein? Possui um vazamento de óleo na tampa de válvulas comum para esse motor. Sempre se troca junta, mas depois de um tempo volta ao problema. Sua suspensão é um pouco frágil. O carro tem a traseira pesada e balança bastante nas curvas. A versão 1.0 não pegue nem de graça. Mais lenta que uma tartaruga com câimbra. O freio não é eficiente quando o carro está cheio. Sempre tem algo batendo, rangendo, barulhos estranhos. Se for alinhar tudo, dará muita mecânica, por mais que seja barata. O Palio e Candy não teve a aceitação do público que a montadora desejava, perdendo sempre para seus concorrentes. A chance de você comprar e casar é muito grande, já que muita gente não gosta de perua. Assim como no resto do mundo, esse segmento vai perdendo cada vez mais espaço para os crossovers e SUVs. Não posso dizer que é um dos piores carros do Brasil, mas quando falamos de segurança, o Palio e Candy merecem estar na lista dos piores carros do Brasil. Infelizmente, sempre ocupou a lista dos 10 carros mais roubados do Brasil. Você vai arriscar? E agora te apresento o campeão da nossa lista. Mas antes, se você quer aprender a economizar dinheiro, vou deixar aqui na descrição um curso te ensinando a você se livrar das suas dívidas. Seguimos então com o campeão da nossa lista de piores carros do Brasil, que é o Volkswagen Voyage 2008. Vixe! Agora eu apanhei dos Voyageiros. Mas vamos lá. Eu sei que o carro tem suas qualidades. O Volkswagen Voyage surgiu em 1981 como o segundo modelo da família BX, que deu origem ao Gol em 1980. Ao longo dos anos, o sedã compacto foi conquistando o seu espaço. Foi descontinuado por um tempo e voltou a ser fabricado em setembro de 2008. No começo de sua segunda carreira, no entanto, o modelo enfrentou um enorme problema, que queimou a cara do modelo anterior. Nessa segunda vida, o sedã compacto da Volkswagen não passou ileso por falhas e problemas, sendo que um deles até gerou o chamado recall branco. Para você ter uma ideia, um lote de 400 mil motores teria saído da fábrica da Volkswagen em São Carlos, São Paulo, com um lubrificante de montagem diferente. Esse erro gerou um recall branco e diversos problemas de travamento de motor ou problemas no cabeçote do Voyage 2008. E detalhe, o pior ainda não é isso. Esse carro é um verdadeiro imã de ladrões. Ele liderou o ranking dos carros mais furtados por anos consecutivos. O risco é tão grande, que o Volkswagen Voyage entrou nessa lista de piores carros do Brasil. E você, o que achou dessa lista? Qual carro você acha que foi injustiçado? Escreva aqui nos comentários que eu adoraria ouvir sua opinião. Também aproveito e deixo aqui disponível mais um vídeo com os piores carros do Brasil. Te agradeço por sempre prestigiar o canal. É só clicar que eu te aguardo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.